Bom, nesse vídeo, a minha opinião após um mês com o Xiaomi S2. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com promoções, cupons em smartwatches, vale a pena dar uma olhada por lá. Bom, a ideia desse vídeo aqui é dar pontos positivos, ou melhor, falar de pontos positivos, pontos negativos desse modelo, e se vale a pena ou não. Então, primeira coisa, esse aqui é um modelo versão chinesa, por enquanto ainda não tem a versão global. Então, tendencialmente, você sabe que é um produto que, por exemplo, não tem, por enquanto, em português Brasil, somente em inglês. Mas já melhorou bastante na versão anterior, o S1, quando você comprava a versão chinesa, ele obrigava você a deixar o seu celular com idioma em inglês, para o relógio poder ficar também em inglês. Então, nessa versão S2, quando você liga o relógio, você já escolhe o inglês ou o chinês. Então, já facilita a vida. Quando serve a versão global, provavelmente, quase 100% de certeza, vem aí o suporte a português também para essa versão. Então, tem essa questão para você ficar aí sabendo. Bom, além disso, é um smartwatch que traz funções interessantes, mas, ao mesmo tempo, fica devendo algumas coisas. E aí, você tem que colocar na balança e ver se realmente acaba valendo a pena para você ou não. Por exemplo, ele tem um recurso avançado aí de bioimpedância. Você coloca os dedos aqui e ele faz a medição da gordura corporal, da massa muscular. Um recurso que, por exemplo, você encontra no Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5. Um recurso realmente bem avançado que poucos relógios do mercado possuem. Isso é bem interessante. Tem também uma tela AMOLED de 60 Hz fantástica, com Always On Display, brilho automático. Você tem GPS, tem aí bons modos, são mais de 100 modos de atividade física. E são dois modelos, tá? Esse aqui é um modelo menor de 42 milímetros e tem um modelo maior de 46 milímetros, ok? Outra coisa que é caprichado nesse modelo é o acabamento, uma coisa que eu gosto muito. Aço inoxidável, show! E a tela com a proteção em titânio, tá? Os botões com sensores. Desse lado você tem a saída de som, né? Pra chamadas. Ele tem comando de voz, porém é um comando de voz em mandarim apenas, chinês. Acredito que quando você é a versão global venha também a Alexa. Já que nas versões exteriores você tinha recurso da Alexa. Pulseira muito boa. Lembro bastante a pulseira do Galaxy Watch 4. Dá pra ver que eles se inspiraram aí no Galaxy Watch 4 em alguns quesitos. É uma pulseira bem interessante. Na parte de dentro ela tem esse desenho diferenciado, né? Você tem aqui essa parte também diferenciada. Sensores muito precisos. Pra atividade física, pra saúde você tem aqui uma tranquilidade. Ficou faltando carregamento por indução. Então no caso aqui é um ponto negativo. Por quê? Na versão anterior o S1, o Xiaomi S1 Global, tinha. E esse modelo aqui custa o mesmo preço, não tem. Você tem aqui mais sensores, né? A parte de batimento, oxigênio, temperatura, o sono, né? Tudo automático, né? Sono REM também. Carregamento magnético. Infelizmente não tem pano de indução. Gosto bastante dessa gravinha aqui pra remoção. Bem moderna, né? Bem atual. Acabamento impecável. Tem aqui um plástico texturizado ótimo. Tudo muito bem encaixado. Não tenho que falar em materiais bem nobres. Gostei bastante disso. Bom, o Xiaomi S2 no pulso. Você tem um relógio realmente bem interessante. Como falei, esse aqui é um modelo de 42mm. Então primeiro o pulso fica legal. Fica numa medida agradável. Mas o certo mesmo seria o de 46mm pra ocupar um pouco mais de espaço. Mas o interessante é que é um tamanho que agrada aí vários públicos, tá? Homem que tem um pulso mais fino, né? Normalmente mulheres também tem um pulso mais fino. Então acaba agradando bem, tá? Se você tem um pulso maior do que o meu, eu já recomendo um modelo maior. 46mm, tá? Meu pulso tem entre 7 e 8cm. É um produto que veste muito bem. Bem interessante mesmo. Bastante ergonômico. Muito confortável. Uma pulseira de altíssima qualidade. Realmente a pulseira é muito top. E é um produto com uma tela espetacular, né? Uma tela AMOLED incrível. 60Hz e tal. Aqui uma tela um pouco menor. Por causa do tamanho do produto. Normal. Mas a qualidade da tela é impecável. Não fica devendo nada aí pra modelos mais tops, né? Até pra tops de linha do mercado. Então é um produto que realmente passa aí uma experiência muito boa. Bom, falando do sistema. Lembrando que esse aqui não é um smartwatch top de linha no mercado. Ele é um intermediário premium. Então o sistema está, vamos dizer assim, a altura desse tipo de relógio, tá? Pra baixo tem a parte de notificações. Aqui não tem nenhum momento, mas no review eu mostro bem essa parte. Bem organizada, bem legal. Pra cima os atalhos. Segura e apertada troca o watch face. Tem um watch face personalizável. Tem muito watch face pra baixar. Legal. Do lado aqui você tem os resumos. Funções rápidas. Também com personalização. Botão de baixo. Ele abre os modos. São mais de 100 modos. No review eu mostrei em detalhes. E botando em cima ele abre todas as funções. Você vai ter aqui a parte de atividade física. Eu gosto muito que ele tem esse recurso running. Que é somente pra corrida. Então pra quem gosta de correr é um recurso bem interessante. Bem avançado. O que mais? Tem a parte dos modos que eu já comentei. Resumos. A parte de oxigênio, batimento, app de respiração. Estresse. Ele faz a medição também da temperatura. Aqui o recurso que ele faz. A medição da gordura corporal e tudo mais. Massa e tudo mais. Ciclo. No caso pra você monitorar a parte do ciclo. As mulheres e tal. E você tem aqui mais algumas outras funções. Infelizmente ele não tem a memória interna pra músicas. É um dos pontos negativos desse modelo também. Fica devendo. Realmente pra esse preço já poderia ter. Parte de chamadas que é interessante. Alguns outros apps. Cronômetro, timer e tal. E aqui as configurações. Dá pra adicionar fone bluetooth. Pra atender chamadas. E também se você deixar ali um andarinho. Dá pra baixar apps chineses. Mas pra gente não é interessante. E aí tem app de streaming de música. Por isso que dá pra aparear fone de ouvido. Mas ele deveria ter memória interna. Realmente é um ponto aí a desejar. De resto. É bem interessante. Sistema muito fluido. Muito interessante. Na questão de certificação e bateria. Certificação 5 ATM. Então dá pra nadar à vontade. Bateria nesse modelo aqui até 7 dias. Porque é modelo menor. Bateria menor. Se for um modelo maior. 46 até 12 dias. E aí fica a questão. Vale a pena ou não vale a pena. Esse modelo aqui custa entre 800 e 900 reais. Depende do tamanho. Às vezes um pouquinho mais caro. Chega perto dos mil. Ali mil e pouco. E nessa faixa de preço. Próximo dos mil. Você já tem aí o GTR 4. Principalmente eu tô divulgando pra vocês. Custa aquelas mil. Mil e cinquenta. Mil e vinte. Que é um produto do mesmo grupo. Mas muito superior. Ele perde um pouquinho de acabamento. Entre aspas. Porque ele usa alumínio. Mas assim. Não dá tanta diferença. Visualmente. É mais ao toque mesmo. E lá você tem. 3 dicas de abalha interna. Pra músicas e apps. Tem Alexa. Tem até 14 dias de bateria. É um modelo um pouco maior. Ele tem recursos muito mais avançados. Pra parte de atividade física. Ele só não vai ter esse recurso aqui. Na medição da gordura corporal. Mas de resto. Realmente. Ele é muito mais completo. E eficiente. Esse modelo aqui. Na minha opinião. É pra quem. Não quer ir no tradicional. Não quer ir no GTR 4. Não quer ir por exemplo. No Huawei GT 3 Pro. Não quer ir no que a maioria vai. Quer algo diferente. E não liga tanto pra memória interna. Pra músicas. Esse relógio aqui. Pode ser pra você. Eu gostei bastante dele. Apesar dos pontos negativos. É um excelente modelo. E acredito que já já. Vem aí uma atualização. Para o português. Quando sair a versão global. Ok. Então é um bom modelo. Mas você tem que colocar na balança. Analisar todos os fatos. E ver se realmente. Vale a pena. Pra você. Beleza. Link de compra embaixo. Link de review. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.